É o Ice, né vida? Mas peraí, 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 peraí Vamos falar das bebezinhas que nós tá pegando Completou a maioridade, fez 18 aninha Prometeu pra ela mesmo que ia focar nos ensinos A loirinha dava 15, curvinha da PUC Inteligente, bonita, as invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Saúl gostou do ladrão Ha, gostou Até tem carro e tem mansão, não falta disposição Unidade é riqueza, dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca Só botadão, as princesa da faco Enjoadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca É que essas putas me sufocam, não tem medo de bandido De tarde na faculdade, de noite ela tá no giro Coração calejado, cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens, palhação deixa mó guela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão, sereia vai virar piranha Ei pai, as princesinha da faculdade tá querendo banana split Só botadão, as princesa da faco Enjoadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca Só botadão, as princesa da faco Enjoadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua boca Toda é que ela gosta de bandido, só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo, não pode esplanar Quando quer brincar com ela comigo, não gosta de banho rustico Já sabe que o carro bicho, dá ponte pra cá Bebê, minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropédo para nunca, os menor tá na rua, pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate, é nóis que bagunça nas tardes Fode as bebê da faculdade Bebê, minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropédo para nunca, os menor tá na rua, pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate, é nóis que bagunça nas tardes Fode as bebê da faculdade Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas e me abondidos Que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua Vai, machuca DJ Aladim O gênio dos beats Vai, isso não é vida